E boas pessoal da Qtulunha para um novo vídeo e sinceramente não estou muito habituado a fazer isto Com uma facecam mas bora lá pessoal, estou aqui no momento das PT como podem ver E realmente para quem não sabe, o que muita gente saberá Neste momento existe um servidor todo junto, o Adjo e Peron estão juntos E recebi agora aqui um PM, vais voltar, ok Vais voltar, eis a questão Mas o que eu estava a dizer, para quem não sabe aqui, eu estou de volta Eu expliquei no vídeo anterior, o motivo pela minha ausência, ok Como podem ver, o meu cenário, quer dizer, vocês não sabiam do meu cenário anterior Portanto vocês não sabem, aqui eu mudei de casa A única verdade é que eu realmente mudei de casa E como podem estar aqui a ver, os vídeos vão ter este update Para quem não viu o outro vídeo, que foi um vlog, relativamente a um projeto que eu estou envolvido neste momento Algo incrível, siga no meu Instagram, vai aparecer aqui na tela do vídeo E lá está, explicar a minha ausência que tem a ver com este projeto Uma coisa que está a ter algum tempo da minha vida, e alguém grande, como estava a dizer E o facto de eu ter mudado de casa também é um dos motivos enormes Tive cerca de uma digital, para realmente mudar o chão, pintar É aqui um sótão, não é bem, um sótão, é tipo um quarto andar de uma casa Normal, com cada uma das divisões de uma casa normal Só que acompanha pelo teto, não sei se conseguem ver aqui no vídeo Se não conseguiria mais tarde, mostra isto aqui é tipo É uma casa diferente, é uma casa engraçada É parecido com o estúdio do Ski, aquela parte de cima do lado do estúdio dele Planei fazer aqui uma coisa engraçada, já tinha que ser um seteco muito diferente do Vitor Que permite fazer um conteúdo muito mais evoluído, muito mais decente E realmente trazer aqui um novo avanço ao canal, que é a FSC há muito tempo que era fazer isso aí Ok, ok Bem, como estava a dizer, realmente aqui o PT tem que ter uma junção Estou um bocado entusiasmado com isso, porquê? Muita gente do Iperante saiu porque não havia junção Tal que muita gente do Atos também saiu porque não havia junção, ok? Então neste momento, se alguma junção, a verdade é que Isto parece-me estar bom, ok? Neste momento, é uma hora muito morta Apesar de eu achar estranho isto aqui, se calhar de dia muda um bocado Não há lojas aqui no Armazém, mas aqui no meio está qualquer coisa Atenção, o meu foco, para quem não sabe, pá, duvido que não saibam É realmente o global europeu, ok? Portanto, isto aqui é simplesmente uma tentativa de agradar muita gente Realmente não quero ver o PT e quero fazer aqui Vou por aqui nos comentários uma votação E vocês vão ter que dar like na votação que quiserem Porquê? Porque eu estou a pensar fazer uma conta aqui do zero E realmente criar o conteúdo do zero só para ensinar e ajudar pessoas a começar Por isso pessoal, vai ser o que vai acontecer Basicamente, quero tentar fazer uma coisa dessas Vocês vão poder votar aqui nos comentários E realmente ter a opção de eu começar aqui Eu não sei se é uma coisa que devo fazer Porque lá está, no global estou bastante evoluído No global estou bastante interessante Tenho equipamentos incríveis, estou a mochar minimamente forte E é basicamente isso pessoal Eu realmente queria neste vídeo Só dar a novidade ao pessoal que não souber o que é Caso impossível O facto de haver uma junção no PT Isso é incrível, eu estou muito ausente disto E estou-me a deparar com novidades incríveis Mas sem desfocar do Kappa O Kappa é o meu principal objetivo Pessoal, tenho... acho que é convencível Tenho um Liken de 105 Tenho um Ninjadagas tipo Wend Que é... lá está É tipo Wend, é um Ninjadagas, é crush, crush O Kappa é diferente Porque o facto de ser Liken não há tanto conteúdo Também tenho de curar, mas que é o Kindra Que é um Farmer incrível Mas faço cerca de 100 Kappa Kappa num dia bem feito Tenho lá um PET-81 já com o Yang Tá incrível Também tenho... lá está Comecei agora a série do corpo Do cura Sem dúvida que o corpo e o cura São coisas que vão aliciar muito o pessoal E acreditam Não sei onde estou forte como estou no Kappa A começar com o Char do Zero Neste caso, corpo e cura Corpo é aquela voz E para quem te conhece Seja do... Do Zeia do... Na Seis Força Afeitamente de curvas comigo Funciona de uma maneira Fantástica E basicamente um cura Para mim faz todo sentido Porque realmente ninguém faz cura É um Char que é um bocado postulado Portanto Só um corpo Um cura Um Liken E uma Ninjad Pelo amor deus, continuo muito agressivo O problema é... O que eu ando a fazer Como eu disse no vídeo anterior É uma coisa que me rouba um pouco de tempo E isso impede-me ter mais tempo para o jogo Ou seja, se eu fizermos só no PT Vamo roubar tempo E consequentemente a série do Kappa Não vai avançar da maneira mais correta Então pessoal, diga-me nos comentários A nossa opinião E já mesmo E jardem-se todos Porque realmente Vídeos... A minha facecam Vai ser agora o conteúdo do canal E sem dúvida que vai ser uma coisa bastante interessante Acredito Estou bastante ansioso para isto começar E... Pessoal Se até hoje foi o que foi Como a facecam Realmente a interação mudei Isto aqui vai Vai explodir, ok? Vai realmente explodir Mas eu vou comentar isto pessoal Que eu tenho que mudar aqui no cuidado do PT Fazer esta pergunta Honestamente digam Se realmente o Kappa É melhor começar sozinho Sozinho e tipo Só a série tipo do Kappa Ou conseguir então Conciliar os dois O PT e o Kappa Entretanto Também pode recomendar privados Decentes privados e atuais Que eu não tenho a noção de que existem E é basicamente isto pessoal Neste dia de tudo É um bocado rápido É só para dar aqui Um alá e algumas novidades Voltar com o conteúdo comprometido É basicamente isto pessoal No Atalunha Fiquem bem Que eu adoroço